É um cobaseado pro baile do Haiti A brisa supe o pamento Pro baile do Haiti A brisa supe o pamento Vão pegar batalha pra largar a execução Vou encher de leito e vou mandar pros alemão Elas que é sexo agressivo depois de fumbar maconha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha É um cobaseado pro baile do Haiti A brisa supe o pamento Pro baile do Haiti A brisa supe o pamento A brisa supe o pamento A brisa supe o pamento Vão pegar batalha pra largar a execução Vão pegar batalha pra largar a execução Vou encher de leito e vou mandar pros alemão Vou encher de leito e vou mandar pros alemão Elas que é sexo agressivo depois de fumbar maconha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha